O que é isso? Você tá ficando maluco, é? Você quase me matou do coração. O que vocês estão fazendo aqui tão tarde, hein? Você é mesmo muito cretino, é? Ah, que isso, meu irmão. Você não tá chateado com a história da banana? Me desculpa, tá? Eu só tava precisando de um tempo sozinho. Mas eu queria ter visto a cara de vocês quando o carro morreu. Muito engraçado. O tenente cortou dois dias do nosso pagamento. Tá brincando. Ele tá brincando, né? Ele não tá brincando, não. Pouco falar nisso. Muito obrigado pelo sanduíche. Aquilo foi uma piada, Billy. Como as bananas. Não, não. Espera um pouco. Eu também sou um policial. Eu sei o que é ficar de plantão. Quando eu mandei aquela comida, eu tava sendo sincero com vocês. Mentira! O que a gente tá sempre discutindo, hein? Olha, nós somos três policiais. Devíamos trabalhar juntos. Nós tivemos um dia cheio hoje. O que vocês acham da gente? Sair, beber alguma coisa. Procurar fazer amizade. Esquece. Tá legal. Tudo bem. Eu vou beber alguma coisa. Estão sabendo? Vocês podem me seguir se quiserem. Mas eu já enrolei vocês uma vez hoje. E isso significa que eu posso enrolar de novo. O que vocês acham da gente sair, beber alguma coisa juntos? Ser amigos? Qual é? Não bebemos em serviço. Tudo bem. Tá certo. Tá certo. Mas escuta aqui. Eu encontrei o local perfeito.